Por que o milho é o único alimento que sai inteiro nas fezes? Assunto meio estranho de falar, mas por quê? Já reparou isso? Na verdade não é o único alimento não, tem outros. Mas nesse vídeo nós vamos falar apenas do milho. Quem mandou essa sugestão de tema foi o perfil chamado Kamui. Kamui? Sei lá. Não sei. Isso aqui, Kamui. Vamos entender. Bom, o milho sai inteiro nas nossas fezes porque os nossos sistemas internos, digamos assim, não produz uma enzima celulase, que é responsável pela digestão da celulose. Celulose é uma fibra presente nos milhos, além dos milhos em muitos vegetais. A celulose é um material resistente e não é facilmente digerido pelos humanos. Por isso, os grãos de milho passam pelo sistema digestivo de forma intacta. Além da celulose, os grãos de milho também são compostos por amido, que é um carboidrato que é digerido pelo corpo. No entanto, o amido é digerido no intestino delgado, enquanto os grãos de milho passam pelo intestino grosso. E é lá no intestino grosso que ocorre a absorção da água, deixando os grãos do milho mais secos. E também mais duros, o que acaba dificultando na hora de fazer a digestão. Então é por isso que ele sai inteirinho na hora de fazer o número 2. Mas mesmo ele saindo inteiro, não significa que ele não seja nutritivo. Os milhos são ricos em vitaminas B1, B3, ferro, magnésio e fósforo. Então o conselho do canal Banheira de Conhecimento é que você deva comer mais milho. Não importa se sair inteiro não, não tem problema. Come, faz bem. Não importa se sair.